Sim, sim, vamos lá para o Rio de Janeiro. É o Rodrigo Monteiro que está com a gente acompanhando tudo ao vivo. Rodrigo, para a gente explicar também para o pessoal que os depoimentos não ocorrem só em Brasília, em outros estados também, incluindo o Rio de Janeiro. De onde sai esse personagem nessa trama dentre os 23 que estão sendo ouvidos? Eu quero que você traga mais informações sobre o depoimento dele. Rodrigo, contigo. Oi, Tainá. Oi, Uribe. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no Bastidores CNN. Aqui no Rio de Janeiro, na Polícia Federal, na ação penitendência da PF que fica na zona portuária do Rio, estavam previstos hoje quatro depoimentos a partir de duas e meia da tarde. Do tenente-coronel Hélio Ferreira, do tenente-coronel Cavalieri, do capitão Ailton Gonçalves, Moraes Barros e do major Rafael Martins. Eu cheguei aqui e rapidamente identifiquei aqui na porta da PF o tenente-coronel Cavalieri. Consegui até fazer algumas imagens. Ele estava aguardando a chegada da defesa dele, do advogado. Eu perguntei, cheguei a perguntar para o tenente-coronel se ele iria responder as perguntas da Polícia Federal. Ele disse que estava aguardando a orientação da defesa e que depois da saída do depoimento ele poderia falar alguma coisa. Então também a defesa poderia falar alguma coisa a respeito desse depoimento. Quem também chegou aqui, que eu pude confirmar e consegui até fazer algumas imagens, foi o capitão Ailton. Capitão Ailton Gonçalves Moraes. Consegui perguntar rapidamente para ele se ele iria também responder algumas perguntas ou as perguntas da Polícia Federal. Ele disse que depois ele falaria, num determinado momento ele disse também que depois na saída iria falar. A gente está aqui aguardando. Eles não saíram, não consegui identificar ainda a saída desses dois militares. Pelo menos, além deles, outros dois também estavam previstos. Não consegui identificar aqui o coronel Hélio e nem também o major Rafael Martins. O tenente-coronel Hélio fazia parte da elite da tropa do Exército da Amazônia. Ele, segundo as investigações, integrava um grupo que divulgava notícias falsas sobre as eleições presidenciais. E aí o objetivo era estimular esses seguidores a ficarem na frente dos quartéis para propiciar ali e incentivar um ambiente de golpe. Já o tenente Cavalieri, que foi o que eu falei aqui na frente, ele trocou mensagens com o Mauro Cid sobre uma suposta fuga dos militares. E um suposto também apoio do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em caso se esse golpe desse errado, segundo a Polícia Federal. Ele também era conhecido no grupo dos militares ali como Cavalo. E ele disse até o seguinte, segundo essas trocas de mensagens. Caso desse errado o golpe e os militares fugissem e o ex-presidente da República não desse um apoio, o presidente estaria cometendo, abre aspas, uma bela de uma sacanagem. Bom, o capitão Ailton Gonçalves foi expulso do Exército por punições disciplinares. Também já foi investigado por acordo, por suposto acordo com o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Federal, ele recebia ordens e coordenava ações desse suposto golpe e recebia ordens do então ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid. Já o major Rafael Martins foi preso na última operação também da Polícia Federal. Ele, segundo a APF, teria negociado o valor de 100 mil reais para pagar, custear a ida dos manifestantes para Brasília. Estou por aqui acompanhando, caso eles saiam eu vou abordá-los ali, mas por enquanto não consegui identificar ainda a saída de alguns desses militares. Portanto, tudo indica que eles estão prestando depoimento aqui na Polícia Federal da Zona Portuária do Rio.